E aí, barulho! Quando eu parar o meu posto, você vai confessar! Cinco anos! Seis, sete, oito! Embaixo! Tira o cavaleiro! Dama, gira! Basta e toca embaixo! Dama, gira! Gira o juro! Dama, gira em cima! Basta e toca em cima e embaixo! Dama, gira! Botou o pescoço! Dama, gira! Em cima! Esquerda! Cavaleiro, balanches! Pega a dama, vai junto! Vai junto! Só a dama abaixo! E aí, vem na barra! E aí! Go! E aí! 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 Ó! Base aqui na esquerda rapidinho! Isso! E aí! Faz uma base! Isso! Fizemos um balanço novamente! Nós desespelhou, né? Não estava espelhado! Bem! Foi duas bases com a dama! Terminou do lado esquerdo! Ok? Então, sete, oito! Base! Aqui! Essa segunda base! O que nós vamos fazer? Aí!